O que você vai pedir a mim? Mulher, mas eu vou fazer essa vaquinha. Eu vou colocar no seu perfil, tô dizendo. Ai, puta! Calma, mulher! Calma! Vem tirar sua papanha, né? Deixa eu te contar aqui, um babado. Não, quer! É sério! Eu sei que a senhora tá muito triste, entendeu? Eu tô triste não, triste é o cão. Mulher, mas eu já soube. Tá dando é pá, só rir, porque essa putaria aí... Sabe por que eu vim pra cá? Sim, diz, diz! Eu vou te contar a real verdade. Entendeu? Não é à toa que tu veio. Eu posso te contar? Pode o quê? Pode contar? Pode me matar? Contar, mulher! Então, mãe, assim, eu vim pra cá porque... Tá babado as coisas. Babadica, hein? Tu não gosta nem de babado? E eu não sei como contar pra senhora, entendeu isso, mãe? Porque a senhora sabe que o seu sonho não era reformar essa casa. Eu não... Seu homem, a frescura é muito brantona, tá insistindo com isso. Calma, mulher! Caracinho na cabeça, mãe. Então, mulher, assim, ó... Lembra daquela vez que ele falou, não sei o quê, da vaquinha lá do carro? Eu não falei isso, não! Porra! Que eu sei que a senhora é louca pelo carro. Lembra nem o da porra do celular! Olha aí! Quem é aquela velha? Mãe, deixa... É, eu te amo, mas quando tu começa com essas coisas... Não dá nem pra conversar com a mulher, deixa eu contar. Aí a senhora não é louca pelo carro? O carro, mulher, pra ir pro hospital, pra fazer as coisas. Quem falou que você é louca pro carro? Bota no auxílio, você tá louca! Como é que eu vou pesquisar de carro? É louca, doida! Mulher, mas é porque eu já fiquei sabendo que a senhora tá morrendo de vontade de um carro pra... Porque aqui não tem como se loucou o meu pedaço. Se eu pudesse comprar, mas pra pedir mola, eu não faço isso. Mas deixa eu te contar, deixa eu chegar lá, mulher. Aí assim, como não rolou, né, o negócio da vaquinha do carro, aí eu botei lá uma vaquinha no seu perfil do Instagram. Você é um todo de besta. Tu tem 60 mil seguidores lá, né? Ah, tem 60 anos, eu digo, não, eu tenho 59. Aí eu botei lá no perfil a vaquinha, entendeu? Tipo assim, ajude... Mas manda, hein? A reforma da casa da mulher. Mulher, mas o pessoal doou. O pessoal doou da onde? Tô pedindo? Aí os materiais... Eu não sei nem pra onde vai essas coisas. Os materiais já tá chegando aqui, ó. É, é pra deixar a casa. Vamos estrear essa casa. Não, não precisa. Vamos, mulher, já conseguiu o dinheiro. Não precisa. Já tá vindo hoje mesmo, a gente começa a levantar. Não precisa reformar aqui. Por que, mulher? Nem eu não quero fazer reforma em mim, eu falei em casa que já tá boa. A mulher é voltando. Não estamos errando chuva. Mulher, mas já vai trocar o forro hoje, viu? Ah, tá tudo certo. Forro. A vaquinha já tava no CPQ, o pessoal já tá falando. Não, deixa eu lascar a fenga. Pode encher minha cabeça? Mulher, mas o que que tem? O pessoal quer doar. O pessoal tu pedindo. Não, eu falei assim, quem quiser ajudar. A mãe Raimã tá precisando muito, gente. E é o sonho dela, assim, desde criança. Desde criança. E é o sonho dela, assim, desde criança. Ela nunca teve nase na vida. A caju nas costas, já. E também, gente, já tem o sonho de fazer a piscina dela. Quem quiser ajudar cada um a doar dois reais. É, mãe, se cada um fã der dois reais. Não se preocupe, não. Não, mulher, se cada fã der dois reais, né, amiga? Dois reais, vai comprar o que? Vai comprar, ó. Vai, peraí, ó. Você tá sacando os anos? É 60 mil fãs, gata. Até morreram, com dois reais. Se cada um der dois reais, é 120 mil, ó. Uma casa nova. Casa nova. A minha casa tá nova, que tá caindo de pedaço. Vem, a mulher. A mulher é revoltada. Mãe. Tu para de besteira, que eu sou parrinha da minha casa. Você vai querer afanhar. Ela dá o voto, tia. Você vai levar a cabo de raçada. A mulher. Vem, vem, a minha cama. Vem, a minha cama. Vem. Não, mãe. Menina, quebrou o cabo nas minhas costas. Não é isso que tu gosta, né, Iapoi? Olha, ficou marcada. Não, mulher, também tô querendo te ajudar. A dar é mais. A senhora só vive chorando, gente. Chora? Chorando, meu Deus, eu não tenho nada. Aí agora tô querendo ajudar, fazer a voquinha pra ela. Cê não faça que vai ser outro, não. Mas o pessoal vai doar, mulher. Tá bom, quer saber disso não. Doa, doa, prova. Vai reformar essa casa toda. Pra tu vir, vai, tô lá de casa, pra tu vinha. Vai reformar essa casa, mulher. Vai reformar a casa. Vem, vem, vem. Pera com isso. Pode parar. Vem, vem. Vem, vem. 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 Obrigado.